It's a real guy, look Enrolo erros tipo por elife, meu sorriso é caro Mas não é de brata, minha vadia é rica, tipo advogada Eu carrego um pênis e uma automática, negoci perdendo a missão no slay Tony Montana ou Fred Santana, quero ouvir a lenda tipo Al Capone Dirigiu um poche e não um Santana Meus manos armados tipo, e será que todos com tensão desceram pra pista? Deus me protege de ponto cinquenta, sinceramente odeio a polícia Nunca sente amor, eu tenho certeza, tenho cicatriz igual tenho vadias Essas bocetas sobre meu vazio, envolvem mais quando eu caí na mídia Coração aberta, vagias e tráfico, eu nunca mais vou ser humilhado Indestrutível dentro do meu bairro, vinte-cinco, nego de Miranda Taurus Depressão, quase que fui falha, quase rodo, estelou na tarde Sempre tive meus irmãos ao lado do Draco, RL, Cláudio e Bolado Plano aborte dedos na vadia, mano juro amo essa vida Barifica e pujudaria, vinte passa trinta armadilhas Pede na boca tipo Lamberenga, não explana se nossas amigas Na plug house sempre intimida, quer dar pra mim, ela sempre liga Eu rolo ela tipo por elife, meu sorriso é caro Uma zonha de prata, negoci perdendo isso no slay Tony Montana ou Fred Santana, quero ouvir a lenda tipo Al Capone Dirigiu um poche e não um Santana Vinte, eu sou duro que eu quero, quero ser rico agora Esse ano vai ser meu, eu que eu e o Paulinho Tu morreu ok, dois te ririgiu-se Sabe-sabe na se vai Sabe-sabe na se vai Sabe-sabe na se vai Sabe-sabe na se vai